Pra tu saber como é no morrão Pode vir, sobe na fé Mas vou te avisar, preste atenção Não pode vacilar Tô boladão, de ter vários irmãos Que tão nadando contra a maré Pra vida melhorar Vou te dizer, eu tava na fila É o grito de um guerreiro Cidadão brasileiro Carioca e banqueiro Boladão, 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 boladão É o grito de um guerreiro Cidadão brasileiro Carioca e banqueiro Boladão, 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 boladão Só a menorzão Cheio de disposição Que faz a sua mãe chorar Vivendo na ilusão Pra quê? E não Sofrer assim em vão Se liga na ideia do sapão Para amenizar Vou aproveitar Falo dos que se foram É o grito de um guerreiro Cidadão brasileiro Carioca e banqueiro Boladão, 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 boladão É o grito de um guerreiro Cidadão brasileiro Carioca e banqueiro Boladão, 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 boladão É o grito de um guerreiro Cidadão brasileiro Carioca e banqueiro Boladão, 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 boladão É o grito de um guerreiro Cidadão brasileiro Carioca e funkeiro Boladão, 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 boladão